Música Seu amor, agora eu digo Quero, seu amor Amor, é tudo o que eu quero Seu amor Sabe por quê? Porque o amor, seu amor é amor É tudo demais Seu amor me traz A verdadeira paz Seu amor é amor É linda demais Seu amor me traz A paz Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decide Se não é que não é que não é que não é que você É linda demais Seu amor me traz A verdadeira paz Seu amor é amor É linda demais Seu amor me traz Seu amor é amor Já Não se não é que não é que você Joga a bruta nela, já Joga Sabe o que é isso? Você é feito calcinha preta, pô Você é feito calcinha preta, eu adoro. Toma, meu amor, sua blusa vista, seu peitinho mais durinho, gostosinho.